Pra você que tá ligado, aqui é o Spirlandelli e hoje galera eu quero conversar um pouco com vocês a respeito de Horizon Zero Dawn Que por sinal é um game que me deixou muito ansioso quando ele foi anunciado Ainda mais que esses gameplay que tá saindo aí, que tá me deixando mais na vontade ainda Então eu quero muito, muito, muito que esse trem lança logo pra eu poder jogar e a gente destrinchar isso daí Mas por outro lado também eu quero falar que é um jogo que me traz medos, tá ligado? Afinal de contas galera, ele é mundo aberto, né? O game tem tecnologia e coisas relacionadas da pré-história junto, mano, entendeu? Sei lá véi, isso aí é muito difícil, não é fácil de fazer isso, vocês estão ligados, né? E eu, tipo, não entendo muito de criação de games, quem sou eu pra falar? Mas eu acredito que vai ser, tipo, digamos que quase uma novidade pra gente no mundo dos games, né? É como se a gente pegasse Call of Duty Infinite Warfare junto com Far Cry Primal, mano Tá ligado? É uma coisa meio complicada Eu comentei com vocês, inclusive na minha página do Facebook, né? Que eu vou trazer bastante conteúdo sobre o game, eu vou tentar trazer a história do jogo, né? Eu falo pra vocês que eu vou tentar porque vocês estão ligados, velho Esse jogo aqui vai ser muito imersivo, complexo demais, pode ser que eu não traga completamente tudo aquilo que a campanha vai oferecer, né? Mas eu quero tentar trazer bastante vídeo, né? Pra gente poder aproveitar bastante e em breve trazer também vídeo de Sea of Thieves, mano Que é outro jogo que tá me deixando louco de vontade de jogar, né? É um exclusivo da Microsoft também, do Xbox One Eu tava vendo uma gameplay dos caras, tipo, entrando em combate navio com navio, mano E os caras entrando por baixo e online, velho, muito louco, um tapando o buraco lá pra não afundar o navio, sei lá Tipo, eu não assisti o vídeo até o final, mas na hora do combate eu achei muito da hora Aquilo lá me empolgou bastante Fora outras gameplays também que tá sendo divulgada Enfim, voltando ao assunto da preocupação com a Horizon que eu tava falando pra vocês É como eu falei, velho Cês sabem que, tipo, não é fácil Tanto que a gente vê bastante jogo de mundo aberto Mas, tipo, são poucos que realmente se destacaram, né? A gente vê isso em GTA V, The Witcher 3 The Elder Scrolls Skyrim, velho Que é um jogo épico demais, mano Joguei demais esse jogo, né? E também o Dragon Age Inquisition Que é um jogo que, pra mim, foi mais ou menos a base Pra que desse, digamos, um proceder no The Witcher 3, né? Tipo, o The Witcher 3 foi muito baseado em Dragon Age Inquisition E eu quero dizer isso pra vocês sobre... São poucos que se destacaram, velho Sabe por quê? O game, ele não fica nas mesmas coisas, tá ligado? Esses jogos que eu falei pra vocês aqui agora, ó GTA V, The Witcher 3 Skyrim e Dragon Age Inquisition Lógico, dentre outros Tem vários outros jogos também que não ficam na mesma coisa, tá ligado? Eles não ficam repetitivos, mano Não fica aquele negócio de você pegar um negócio aqui Leva aquilo, entendeu? Faz isso aqui, busca aquilo Entrega isso, ganha aquilo É sempre maçante isso aí, pelo menos pra mim Eu tenho visto isso muito em Far Cry ultimamente Inclusive tem um amigo meu O Gabriel Que, inclusive, é inscrito aqui no canal E ele comenta comigo também Tipo, eu até ia pegar o Far Cry Primal dele Pra mim poder trazer conteúdo aqui no canal E ele falou pra mim Pô, Luan, o jogo é da hora, velho É bacana Eu tô jogando, tá legal Mas parece que conforme o tempo vai passando Vai ficando, tipo, meio que maçante, tá ligado? Vai ficando um pouco repetitivo Entendeu? E, inclusive, eu tenho visto isso também Muito, muito Eu não sei se eu comentei com vocês Mas eu tive loja de games durante seis anos Eu sempre tô nesse mundo gamer aí Sempre por dentro Tentando ficar um pouco atualizado, pelo menos E sempre, mano Desde que eu me entendo por gente Assassin's Creed Pelo menos o primeiro foi, tipo O primeiro Assassin's Creed foi uma coisa revolucionária, digamos É uma coisa que também fez parte de um mundo aberto Vamos se dizer Mas Assassin's Creed também É um jogo repetitivo pra mim É um jogo que, tipo Você pega aquele item Vai lá, mata aquele cara Vai, pega isso Leva pra lá Vai, sobe numa torre Adquire um item Pula lá e tal Tipo, é sempre a mesma coisa, tá ligado? O game é bacana É legal no começo Um Assassin's Creed Que eu achei muito da hora Muito da hora mesmo Que, inclusive, um usuário Se eu não me engano Bruno Barbosa Comentou comigo aqui no canal Pra mim trazer conteúdo de Assassin's Creed É... Eu não... Eu até... Acho que eu até esqueci de responder Eu já joguei um bom tempo De Assassin's Creed Black Flag Cara, aquilo foi muito legal Porque envolveu bastante Uma coisa, assim, mais combatente Aquela coisa de navio, sabe? Aquela coisa de combate no mar Mano, aquilo lá foi muito foda E muito, digamos que uma novidade Pro Assassin's Creed Entendeu? Deu uma diferenciada bacana no título Mas, assim, eu acredito que Assassin's Creed É um jogo legal É muito bacana Acredito que tem muita gente Que tem um, assim Tem um público enorme pra esse jogo Eu não tô falando mal do jogo Eu quero dizer que, tipo Fica uma coisa maçante Depois de um tempo, tá ligado? É... Assim O que me deixa muito preocupado É isso que eu tô falando pra vocês Acontecer no Horizon Zero Dawn Entendeu? Porque, assim Pelo menos nos vídeos Né? Que a gente Vê, assim Que eles publicam Falando sobre o game É... Eu acredito muito que, tipo A Eloy, né? Que vai ser a nossa protagonista no jogo Ela sempre fica pra lá, mano Fica pra cá, sabe? Leva Busca, sabe? Fazendo quase as mesmas coisas Que a gente Acabou de citar Aliás As mesmas coisas Que eu acabei de citar Nos jogos que eu falei pra vocês agora Então Talvez Pode ser que isso seja um pouco maçante Pode ser que o jogo Nos prenda no começo Entendeu? Pode ser que Vai ser uma coisa brilhante no começo É... Mas eu acredito que Pode ter pontos negativos também Como em qualquer outro jogo tem Eu sei que tem gente Que vai falar Pô, Luan Você tá metendo a boca no jogo Falando que ele é um lixo Antes de sair, mano Nossa Você fala muita porcaria mesmo, né? Não, mano Não é isso Muito pelo contrário Galera É o seguinte Eu, mano Eu não sou bobo Eu sei perfeitamente O potencial do Horizon Zero Dawn Tá ligado? Eu acredito muito também Inclusive, velho Que ele vai ser um dos grandes jogos do ano Mas o que me deixa, assim Preocupado um pouco É isso, velho Sobre a história do game Eu acho que uma boa parte já sabe, né? Como eu falei A Eloy, né? Que vai ser a nossa protagonista Ela vai, tipo Tentar salvar, digamos Um povoado, entendeu? Ou É... Assim Um... Um vilarejo Uma coisa Eu ia falar medieval Mas não é nem medieval É histórica mesmo É bem antiga Ela vai lutar Ao lado de pessoas Antigas Só que Tem tecnologia avançada ali dentro, mano Entendeu? Tipo É como se esse povo lutasse com o povo mais Com a tecnologia mais avançada Tipo É... Vamos supor que acontecia uma coisa pós-apocalíptica Que dizimou bastante seres humanos dali E a tecnologia acabou que crescendo em cima daquilo ali, entendeu? Então eu acredito que é uma mistura muito foda É... Esse tema de tecnologia opressora no jogo Vai ser, assim Uma coisa muito... Eu acredito que vai ser uma novidade pra gente, né? É como a gente pode ver E como a gente pode ver É... Nas gameplays Que foram disponibilizadas recentemente Vai existir, parece que Pessoas hackeando as máquinas Contra O povoado da Eloy E é a favor também Da... Da... Do povoado dela, né, mano? Então vai rolar bastante treta O que me animou bastante Também É uma diversidade legal de item E de arma, né? Que vai ter no jogo Pelo menos nas partes que eu vi Principalmente quando ela agarra aquele dinossauro grandão, mano E gruda ele no chão Com aquele escabo de aço Sei lá o que Que é aquilo, mano Aquilo é muito foda, velho Eu achei louco demais aquilo lá Tipo, a realidade do... Daquele momento Ela é tão grande Tipo, parece que você sente realmente O peso do dinossauro caindo, tá ligado? Negócio tremendo mesmo Coisa bem... Realista Enfim, galera Hoje Eu queria, assim Desabafar com vocês, sabe? Falar um pouco sobre o jogo O que que eu acho do game O que que eu acho que ele pode trazer pra gente E eu acredito que é aquilo que eu falei, mano É uma mistura de Call of Duty com É... Com Far Cry Primal E vamos falar uma pitadinha de Watch Dogs Porque a gente vai ter até... Vai ter até hacker de robô aí O negócio vai ser meio... Meio sinistro Meio novidade Então, acredito que foi uma responsabilidade Muito grande Pra empresa Pra Guerrilla Games Que inclusive Pra quem não sabe É a criadora de... Grandes jogos Que é Killzone Eu não sei se eu trouxe Um vídeo, inclusive Dos 10 melhores jogos de ação Que você deveria jogar no Playstation 2 E que o Zone faz parte dessa lista É um jogo que, sinceramente Foi épico pra mim Joguei muito No Playstation 3 eu não joguei tanto Mas, assim Joguei, mas não joguei tanto Tipo, não zerei Mas no Playstation 2 eu joguei demais Eu cheguei a zerar o Shadow Fall também Achei muito legal História bacana Tipo, não é aquelas coisas assim não Mas é legal Enfim, galera É... Eu quero agradecer a todos, né Que tenham assistido o vídeo Eu vou trazer conteúdo de Horizon Zero Dawn No canal E tentar compartilhar com vocês Né O máximo de informação sobre o jogo Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele gostei Fortalecedor aqui embaixo Favorita e compartilha Com seus amigos aí E fica ligado, mano Que em breve tem vídeo novo no canal Não se esquece de acessar as redes sociais Pra ficar mais ligado com a gente, né E mais acessado no mundo gamer Pra gente ficar mais antenado Grande abraço E tudo de bom sempre Valeu Falou E aí E aí Legenda Adriana Zanotto